A economia solidária é uma forma de se administrar a atividade econômica, a produção, por meio de autogestão. Um exemplo disso daí são as formações de associações, cooperativas. Ela tem uma característica de respeitar o meio ambiente, de ter muitas associações rurais. Então, na verdade, no final das contas, a economia solidária tenta amenizar as grandes desigualdades sociais que nós temos através de se criar possibilidades de se produzir com autogestão. Então, ela tem um mérito muito grande. O mérito dela é, principalmente, amenizar essa situação. Nós podemos falar, por exemplo, de cooperativas rurais, cooperativas de produção. Em épocas de crise muito forte, acontece, por exemplo, de fábricas que fecham. E aí os trabalhadores tomam aquelas fábricas, tomam uma forma de falar, eles passam a administrar aquelas fábricas de uma forma de autogestão. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, porque ela vai contra a ideia capitalista. A ideia capitalista é você ter um dono do capital e as pessoas que fornecem o trabalho. E na economia solidária, todos seriam donos do capital, porque isso daí seria igual para todos. Então, é, do ponto de vista conceitual, algo muito positivo. Do ponto de vista prático, é mais difícil de ser implementado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto